Boa noite, crianças. Como vocês estão? Vamos dar início ao nosso quinto dia de aula. Hoje é sexta-feira. Vamos separar os nossos materiais. Iremos utilizar o livro de Natureza e Sociedade e Matemática. Separem aí, deixem aí os materiais separados e vamos cantar, não é? Sexta-feira com bastante animação. Quem tá animado aí? Eu, todo mundo, não tá? Vamos cantar? Boa noite, amiguinhos. Como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, amiguinhos. Como vai? Boa noite, professora. Como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons. Boa noite, professora. Como vai? Boa noite, família. Como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, família. Como vai? E aí, quem tá afim de fazer um pouco de movimento com o corpo? Vamos cantar aquela música Minha Boneca de Lata. Quem lembra quais são as partes do corpo que ela toca, não é? Vamos lá, não é? Iniciar. Minha Boneca de Lata caiu com a cabeça no chão Passou mais de uma hora para fazer arrumação Desamassaque, desamassaque para ficar boa Minha Boneca de Lata caiu com a cabeça no chão Passou mais de três horas para fazer arrumação Desamassaque, desamassaque, desamassaque para ficar boa Minha Boneca de Lata caiu com a cabeça no chão Passou mais de quatro horas para fazer arrumação Desamassaque, desamassaque, desamassaque para ficar boa Minha Boneca de Lata caiu com o joelho no chão Passou mais de cinco horas para fazer arrumação Vamos lá? Desamassaque, 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 desamassaque para ficar boa Quem conseguiu fazer todos esses movimentos? Todo mundo? Muito bem! Vamos cantar outra? Vamos lá? Quem lembra dessa aqui? Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Todo mundo ficou parado? Novamente, vamos lá! Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Ninguém se mexeu não, né? Muito bem! Todo mundo ficou estátua? Todo mundo mesmo? Muito bem! Vamos outra música agora? Vamos lá? O pé de chuchu cresceu A chuva quebrou o galho Rebola chuchu, rebola chuchu, rebola senão eu caio Novamente, o pé de chuchu cresceu A chuva quebrou o galho Rebola chuchu, rebola chuchu, rebola senão eu caio Rebola chuchu, rebola chuchu, rebola senão eu caio Eita, que legal essas músicas de hoje, hein? Foi muito movimento feito, não foi? Muito bem! Agora vamos dar início, não é? A nossa aula Daremos início com a aula de natureza e sociedade, tá? Vamos abrir o livro na página 82 Abram aí o de vocês E hoje teremos um assunto que é bem importante Alimentação saudável, não é? Para termos uma boa saúde É necessário que a gente tenha uma boa alimentação Porque através dela a gente consegue todos os nutrientes Não é? Que só faz bem ao nosso corpo Ok, crianças? E aí? Quem aí de casa se alimenta com esses alimentos saudáveis? Vamos conhecer um pouquinho deles? Vamos lá? Quais são? Frutas Legumes Não é? O que mais? Feijão Arroz Então, são alimentos que contêm muitos nutrientes E esses alimentos, não é, gente? Nos dão energia Para a gente ficar, o quê? Fortes e saudáveis Para poder brincar Correr E fazer várias atividades durante o nosso dia a dia Isso mesmo Vamos agora para a nossa atividade do livro Que diz assim Precisamos de uma alimentação saudável Para termos uma boa saúde Como a tia já falou aqui Observe as imagens e marque um X Na que mais mostra uma alimentação saudável Então, você vai observar aqui Nós temos duas crianças Não é? E cada uma está com uma alimentação diferente Qual dessas crianças está tendo aqui uma alimentação saudável Rica em energias? Observem aí Essa criança aqui, ó Com um hambúrguer Não é? E aqui, ó Com um refrigerante O de vocês só está com um hambúrguer, né? Será que é essa? Ou será que é essa outra criança que está comendo uma melancia? Muito bem, crianças É a criança que está comendo uma melancia Isso mesmo Quem aí de casa gosta de melancia? É uma delícia, não é? Muito bem Vamos para a próxima página Que é a página 83 Que diz assim Circule e pinte as frutas e legumes Que você mais gosta Vamos observar aqui Aqui nós temos a mesma imagem Que tem o livro de vocês, tá certo? Vamos lá Essa imagem aqui, ó É a imagem de uma melancia Então, se você gosta de melancia, tá bom? Você vai circular a imagem E em seguida você vai pintar Lembrando a vocês Que é uma resposta pessoal sua, tá certo? Então, se você gosta Você vai circular e pintar Se você ainda não gosta Ou nunca provou Então, você não vai fazer nada Porém, você pode pedir para a mamãe Aí de casa Mamãe, eu nunca provei melancia A senhora poderia comprar Para me provar Saber o sabor da melancia Tá bom? É bem importante, não é? Então, aqui, ó Melancia A segunda imagem é a cenoura A cenoura Então, você gosta de cenoura? Quem gosta, não é? Quem já comeu cenoura Vai circular a imagem E em seguida E em seguida vai pintar Tá certo? Bem caprichado Quem nunca provou, não é? Pede aí para a mamãe Mas é para você provar O sabor, não é? Para descobrir o sabor da cenoura A próxima imagem é do chuchu Quem aí de casa já comeu chuchu? Muito bem Quem já comeu Vai circular a imagem E em seguida vai pintar Tá certo? Dá um belo colorido Depois nós temos aqui, ó O morango Morango Se você já comeu morango, não é? Então, você vai o quê? Circular E vai pintar É uma fruta muito gostosa, não é? Muito saborosa Morango Depois vem a imagem da maçã Maçã Quem aí gosta de comer maçã? Quem gosta de comer maçã Vai circular a imagem E em seguida vai pintar Tá certo? Abaixo temos a imagem da banana Banana E aí? Quem gosta dessa fruta? Muito boa, não é? Muito saborosa também Uma delícia Então, quem gosta de banana Circula a imagem E em seguida Pinta a imagem, tá? Depois vem a manga Outra fruta também bem saborosa Então, quem gosta, não é? Te manda Vai circular a imagem E em seguida Pintar E depois vem a laranja Tá? Quem gosta de laranja Não é? Também vai circular E pintar Além da laranja, não é, gente? Você também pode O suco dela, não é? Que é muito gostoso Quem aí gosta de suco de laranja? Uma delícia, não é? E das outras frutas? Também Uma delícia Uma maravilha E agora Vocês irão assistir um vídeo Que fala sobre esse assunto Que é muito legal Alimentação saudável Tá bom? A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar Com vitaminas Com vitaminas Vamos nos alimentar Inteligentes Iremos ficar Pra fortalecer Logo ao amanhecer Suco de frutas Devemos beber A turminha gostosa A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar No almoço E no jantar Verduras e legumes Vocês vão adorar Para o lanche Da escola Também vamos levar E assim Muitas doenças Evitar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar E aí? Gostaram do vídeo? Muito legal, não é? Então, para termos Uma boa saúde É necessário Ter uma boa alimentação No café da manhã No almoço No jantar E também No nosso lanche Tá certo? Então, assim Finalizamos hoje O assunto De alimentação saudável De natureza e sociedade Vamos fechar o nosso livro E pegar o livro De matemática A tia vai organizar Aqui o quadro Para darmos início Vamos dar início agora A nossa aula de matemática Pegaram o livro Separaram Deixei ele aí Separadinho Que hoje nós teremos Um novo estudo De um conceito Muito importante Curto E comprido A tia trouxe alguns exemplos Aqui para mostrar Para vocês Vamos observar aqui Que a tia tem dois bonecos Tá? Um boneco Ele está usando Uma camisa Que tem a manga curta Ela vem até aqui Na parte do braço Tá vendo? E o outro boneco Está usando um casaco Que tem a manga comprida Cobre todo O braço do boneco Observem bem O casaco Ele é o quê? Ele tem a manga comprida Enquanto que aqui A camisa Tem a manga curta Tá certo? A tia também tem aqui O exemplo da régua Vamos observar Eu tenho aqui Essa régua amarela Que ela é uma régua Comprida E tenho essa Régua vermelha Que ela é uma régua Curta Se a tia colocar Uma do lado da outra Vocês irão observar A diferença Curto E comprido Estão observando? Muito bem Assim também A gente pode ver Não é? Essa diferença De curto e comprido No cabelo Existem pessoas Que tem o cabelo curto Não é? Que vem até aqui Abaixo do queixo E tem outras pessoas Não é? Que tem também O cabelo comprido Que passa do ombro Tá certo? Assim como aqui O cabelo da tia É um cabelo Comprido Observem aí Você pode fazer Essa diferença Na sua casa Observe o cabelo Da mamãe E do papai O papai tem o cabelo Curto Não é? Normalmente E a mamãe Tem o cabelo Comprido Podemos também Usar essa observação Em roupas Como Vestidos Existem pessoas Que usam O vestido Comprido Que cobre Toda a parte Do corpo Até os pés Já outras pessoas Usam ele Curto Não é? Aqui Assim Mãe Um pouco Do joelho Tá? Também Existem Shorts Que são curtos E outras pessoas Que usam calças Que são Compridas Tá certo? Observaram bem Esses exemplos citados? Você pode usar Na sua casa Você tem No seu guarda-roupa Um vestido Comprido Ou uma calça Comprida Muito bem Você pode observar Ou você tem Um choque curto Não é? Ou uma saia curta Então Usem bem Tá certo? Esses exemplos Aí na casa De vocês Pra vocês Terem um pouquinho Dessa noção De curto E comprido Tá bom? Agora Nós iremos Abrir O nosso livro Peguem aí O livro De matemática De vocês E vamos Abrir na página 111 Essa página Aqui Encontraram A página? Muito bem Curto Comprido Vamos cantar Vamos observar Aqui nessa musiquinha Tá? Lá na estação Bem de manhãzinha Passa o trenzinho Passa o trenzinho Todo enfileirado E o maquinista Passa a manivela Piuí Lá se vai Piuí Lá se vai Legal Legal essa música Não é? Então Nós podemos Também aqui Observar Esse trem Que tem Nessa imagem Ele é um trem Curto Ou ele é um trem Comprido? Ele é Comprido Olha como ele é grande Comprido Tá certo? Agora vamos Para a nossa atividade Que diz assim Pinte de vermelho O vestido Mais curto Usando os exemplos Que a Tia falou Aqui Nós temos aqui A imagem Não é? De dois vestidos E iremos Observar Esse primeiro vestido Aqui Ele é curto Ou ele é Comprido? Ele é Comprido Olha o tamanho Dele E esse outro vestido Ele é o que? Curto Ou comprido? Ele é Curto Olha a diferença De tamanho Para você começar A observar E como a nossa Atividade Pede Nós iremos Pintar de vermelho O vestido Mais curto Separa aí O seu lápis De vermelho A Tia vai pegar O dela Aqui O lápis Vermelho E iremos Pintar De vermelho O vestido Mais curto Que é esse aqui E aí Estou pintando Vamos pintar Para ficar bem bonito Não é? Muito bem Caprichinho ainda De vocês A Tia está caprichando Aqui Vamos lá Prontinho A Tia finalizou Aqui E pintou De vermelho O vestido Mais curto Então esse vestido Ele está o que? Curto Quem aí terminou Também Essa atividade? Muito bem Muito legal Não é? Esse conceito Vamos lá Qual é o conceito Mesmo que estamos estudando Comprido E curto Muito bem Aqui agora Vai organizar Não é? A atividade Da página 112 Na página 112 Diz assim Agora Pinte as pipas E desenhe nelas Rabiolas Curtas E compridas Então vejam As pipas Estão assim Não é? Sem pintar Vocês irão fazer aí em casa Um belo colorido Tá bom? Caprichem E nós iremos desenhar o que? Rabiolas curtas E compridas Vamos lá? Aqui nós iremos desenhar Uma raviola curta Vai você fazer aí o seu desenho Tá certo? Com bastante capricho Essa raviola é uma raviola curta Vamos desenhar aqui Outra raviola curta Caprichem aí no de vocês Prontinho Aqui tem outra raviola curta Agora vamos desenhar Uma raviola comprida Olha Olha Essa raviola É uma raviola o que? Comprida Vamos desenhar Ela para bem caprichada Né? Muito bem E aqui também Nós iremos desenhar Outra raviola comprida Prontinho Prontinho Estão fazendo aí A de vocês Caprichem, hein? Muito bem Então nós temos aqui Então nós temos aqui Duas pipas Com raviolas curtas Olha o tamanho Curtas E duas pipas Com raviolas Compridas Olha a diferença do tamanho Curto Curto Comprido Curto Comprido Legal, não é? E no final Depois que vocês fizerem as raviolas Vocês irão colorir Como a tia já falou aqui Tá certo? Caprichem Lembrando a vocês, não é? Que agora a gente Encerrou a nossa aula de matemática Curta e comprida Esse conceito Que é tão importante Como a tia já falou Você pode usar esses exemplos Em casa Tá certo? Com suas roupas Observando os cabelos Das pessoas Tá? Entre outros objetos Que tem na sua casa Como uma cortina Tá certo? Façam aí Essa diferença aí em casa E Lembrando a vocês também Que amanhã Não é? Vocês terão aula de educação física Com o tia Jorge E aula de música Com o tia Vivi Tá certo? Crianças Um cheiro pra vocês Um bom final de semana Aproveitem essas aulas Que estão sendo Muito divertidas Tá bom? Tchau, tchau Um cheiro E até a próxima aula